Eu sou o Pedro Blanche, presidente da Federação Nacional dos Humanitários. Estou aqui participando desse encontro internacional da rede, com o objetivo de destacar um pouco o problema do saneamento hoje que nós vivemos no Brasil. A medida provisória 844, que visa entregar os serviços de saneamento para a iniciativa privada, além também de fazer uma abordagem um pouco a respeito do saneamento na região norte, da qual eu sou oriundo. Os índices de saneamento lá são os piores possíveis dentro da realidade brasileira. Nós não conseguimos atingir 50% do abastecimento de água. A questão do esgotamento sanitário gira em torno de 10%. Isso falando de Belém e de outros estados, os índices são piores ainda. E a grande maioria dos municípios do estado não tem nenhum porcento de coleta nem tratamento de esgotamento sanitário. É uma situação que é muito difícil e que precisa cada vez mais de recursos públicos para buscar a universalização desse serviço. Sob pena da população cada vez ter mais adoecimento por conta das doenças de vinculação hídrica e a contaminação do solo, consequentemente, os recursos hídricos subterrâneos que a população acaba consumindo, cavando poços de forma improvisada. Isso leva a uma situação muito delicada no Pará e no Brasil também. Então, esse debate que nós estamos fazendo é para alertar toda a sociedade, o conjunto das entidades aqui presentes, no sentido de que juntos nós possamos buscar alternativas para resolver esse grave problema da falta de saneamento e combater principalmente a privatização, porque com a privatização nós sabemos que grande parte da população brasileira vai ser excluída do acesso a esse serviço, que ele é essencial para a vida da população. Porque a água, para nós, ela é um bem essencial. Ela não pode ser tratada como uma mercadoria como esse governo pretende implementar através dessa medida provisória, cuja ação nossa já estamos com uma ADI no Supremo Tribunal Federal e hoje conseguimos barrar a tentativa dele de criar uma comissão para analisar rapidamente isso, aprovar e transformá-la em lei e aí abrir o caminho para que as empresas privadas possam explorar esse serviço que, para nós, ele tem que ser prestado pelas empresas públicas e pelas autarquias municipais, porque essas empresas não visam lucro ao contrário das empresas privadas que cada vez querem aumentar seu lucro, o deterimento do acesso da população a esse serviço que é essencial.